Olha, no mês passado nós mostramos aí a reclamação de moradores da região de José Felipe na zona rural do município aqui de Teixeira de Freitas. Para você entender, as pessoas passavam por um caminho que ficou obstruído, que era por um rio, e aí eles tinham que dar uma volta de 60 quilômetros em vez de passar por um caminho aí de 6 quilômetros. Claro, isso estava provocando aí muitos transtornos. Nós mostramos a reportagem, mostramos a reclamação dos moradores. E aí veio o início das obras nessa região e em nome do Bom Jornalismo, como a gente sempre faz questão de frisar aqui, a gente vai mostrar também, mostrando aí que o problema começou pelo menos a ser solucionado. O acesso para os povoados de José Felipe Mutum e para o aterro sanitário está em obras. Nós estivemos mostrando as dificuldades dos moradores para atravessar o rio. O primeiro problema que a gente está enfrentando é essa represa que rompeu, e a gente já corre atrás faz muito tempo, tem oito meses que rompeu, estamos passando dentro da água, faz oito meses, já corremos atrás para poder consertar. Todos os sábados nós passamos com a nossa mercadoria para poder ir a Rafa Teixeira. Então agora o que acontece? Estão dando essa volta, correndo risco, perigo é ter nessa pista aí, que é muito perigoso, que não tem encostamento. E aí tudo acontece isso aí, e nós precisamos consertar essa ponte aqui. De acordo com os moradores, essas manilhas já estão aqui há mais ou menos um ano, mas nenhuma manutenção foi feita na passagem que dá acesso à zona rural de Teixeira de Freitas, aos povoados José Felipe, Mutum e ao aterro sanitário. Agora as manilhas já estavam sendo posicionadas. A obra está em andamento. Os moradores e comerciantes da região esperam que o problema seja resolvido o quanto antes. Começaram a fazer agora, vamos aguardar para ver se vai para frente. A chuva também atrapalhou um pouco, tem que se considerar isso também. E a gente está em um aguardo que termina, sobra o mais urgente possível para facilitar o acesso das pessoas aqui. Porque sem esse acesso também tem muito prejuízo. Exatamente, como é que se passa aqui, por exemplo, um caminhão carregado, vai passar por onde? Se precisar buscar um gado aqui dentro, por exemplo, quem é fazendeiro aqui na região, precisa transitar com boi, vai passar com o que aqui? Um caminhão boiadeiro aqui não passa, só passa carro pequeno. E aqui é mais próximo da cidade? É, próximo da cidade e as pessoas que moram aqui perto também precisam, né? Quem tem fazenda aqui dentro precisa transitar para trazer um gado. Quando choca, por exemplo, que alaga aqui, aí piora mais ainda a situação. Já tem mais de seis meses que você sai desse jeito. Começou, né? Deus abençoe aqui. Termine e seja bem feito, porque a precisão da gente que a gente já passou de carro, que eu já quebrei aqui, já fiquei atolado. Tem minha mãe que é aposentada, tem meus irmãos, a gente tem um sítio aí. Para vir chegar em Teixeira, tem que estar rodando para o Duque, com muita dificuldade para chegar só por causa desse trechinho aqui.